Qual a estratégia que você usa para contingência no Facebook AIDS? Não uso contingência, porque eu não rodo nicho black. Todos os meus nichos são white. Na real, agora, eu vou lançar um produto meu de criptomoedas, porque eu mesmo não sou trader, não faço por nenhuma de trade. Só que eu montei uma equipe de uma galera que opera o meu capital em criptomoedas. E por essa galera que está operando o meu capital em criptomoedas, eles conseguem fazer as operações. E aí, como eu sou marqueteiro nato, pensei, se eles estão fazendo operação na minha conta e estão dando lucro, por que eles não podem pegar as mesmas operações que eles estão fazendo na minha conta, dar um Ctrl-C, Ctrl-V e mandar para as pessoas seguirem? É exatamente isso que vai ser meu produto. Vai ser uma recomendação de investimento em criptomoedas. E aí, por conta desse produto de criptomoedas ser um produto que fala de investimento, criptomoedas e querendo ou não, parece dinheiro fácil, aí, com certeza, eu vou ter que ter uma estrutura de contingência melhor. Assim como eu já tive em alguns lançamentos, mas eu posso dizer assim que 80% das vezes não precisamos de contingência. E também tem um próximo ponto. Eu, por muitas das vezes, nem preciso colocar a mão do tráfego. O máximo que eu faço é olhar. Hoje em dia, na real, a única coisa que eu faço dentro do lado da minha empresa é a tomada de decisão. É a tomada de decisão e da direcionamento. Porque a parte de execução em si, tráfego, design, tem que definir cópia, nada eu faço mais. Henricão, como você se vê daqui 10 anos? Pensa em continuar no mercado digital? Caralho, essa pergunta é muito boa. Sendo bem sincero, como as coisas na minha vida vão acontecendo muito rápido e, querendo ou não, tudo no digital é muito rápido, eu até tenho dificuldade de me imaginar daqui a uns 10 anos. Mas eu posso dizer que, certamente, me imagino daqui a 10 anos, tendo muito mais investimento em cripto do que eu tenho, porque realmente é o mercado do futuro e, querendo ou não, eu já ganhei muito dinheiro com esse mercado e pretendo ganhar cada vez mais. Então, eu pretendo ter uma posição em cripto muito maior, pretendo estar sendo visto como referência, já sou visto muitas das vezes como referência no mercado de marketing e tal, mas pretendo estar sendo visto como referência no mercado de criptomoedas também. Também pretendo, certamente, ter crescido bastante na minha empresa, estar fazendo lançamentos maiores, talvez até utilizando o poder do digital para algumas coisas, para alguns negócios físicos. Isso talvez possa ser algo que possa acabar se expandindo para daqui a uns 10 anos. Eu ter sociedade, participação em outros negócios que, na verdade, às vezes nem são digital, mas que eu trago o pilar do digital para esse negócio. Inclusive, hoje, eu até tenho sociedade numa empresa de empréstimo consignado. É uma empresa de empréstimo consignado com um pilar de investimentos, que, basicamente, eu trabalho com eles, eu tenho participação na empresa, simplesmente por trazer o pilar do digital para dentro dessa empresa. Então, eu pretendo escalar esse ponto, assim, realmente diversificar mais negócios e, principalmente, crescer o meu principal hoje. Entendi. Rencão, o que você faz quando levanta da cama e qual o seu maior medo? O que eu faço quando eu levanto da cama? Algum ritual, se tem alguma coisa, oração, ler um livro, tomar café, vai cagar? Eu tenho um TDAH, diagnosticado, tenho um TDAH brabo, por isso que a galera fala que quando eu pego o telefone, eu entro em Nárnia, não consigo dar atenção para nada. A gente está conversando aqui, alguém insiste que ali no canto eu já olho e, como sendo um bom TDAH, não consigo ter rotina. Então, tem dia que eu acordo 8 horas da manhã, igual hoje, tem dia que eu acordo 2 horas da tarde, tá ligado? E nem depende do dia, pode ser sábado, pode ser segunda-feira, pode ser terça, depende, depende do meu humor, depende do que eu quero fazer, depende do que eu tenho que fazer, depende do que eu acho que eu tenho que fazer. Então, é bem relativo. No geral, eu acordo, tomo um boi e vou para o escritório. Esse, vamos dizer assim, que é meu ritual geral. Se eu acordo mais cedo, eu vou tomar café da manhã, numa padaria. E é isso. Henricão, qual que é a melhor forma de chamar um expert no direct e para ele te responder? Seguinte, para você que está começando no digital, no mercado de coprodução, que é o mercado onde você pega um cara e depois que você pega esse cara, você desenvolve um curso online para ele, certamente você vai precisar desse cara, que é o expert. E a maior dor da galera do digital é como encontrar esse expert. Seguinte, o primeiro passo para você fechar qualquer tipo de negócio ou qualquer tipo de venda é relacionamento. Vocês têm que concordar comigo. Então, também não entra na noia de que você vai mandar umas mensagens pré-prontas para um monte de gente no e-mail ou no direct ou no WhatsApp e as pessoas vão te responder e fechar negócio com você. Primeiro, você aborda o cara, entende sobre o negócio dele, faz perguntas, tenta criar qualquer tipo de relacionamento e depois você se introduz. Por exemplo, com o André Rosa ali que está sentado e que é um dos experts que a gente vai estar fazendo no lançamento, inclusive, juntos. Cara, só para vocês terem uma ideia. Acho que para chegar ao ponto do André topar lançar comigo, a gente se tornou amigo, a gente conversou muito tempo, eu provei meu valor para ele e depois de muito tempo a gente fechou o negócio. E olha que o cara está comigo todos os dias. Agora, imagina um cara que nunca te viu na internet fechando negócio com você. A questão é, as pessoas falam ah, mercado de coprodução está saturado, todo expert tem já um coprodutor. Não tem, tá ligado? Não tem. Sempre tem mais experts e sempre tem mais coprodutores surgindo e cabe a você ter uma diferenciação clara para criar relacionamento. Isso aí. Isso aqui é legal, o nome do cara. Para você ver que não é zoeira, qual que é o nome dele? Mike Santos. Só que cuir, velho. Mike Santos, só que cuir. Doideira demais, cara. Pergunta para o Henrico se ele ainda tem contato com as pessoas das antigas que não acreditavam nele e qual que é a reação delas quando te vêem? Na moral, sendo bem sincero, eu não guardo rancor, de verdade. Por exemplo, a galera das antigas quando você se refere à galera da época errada, não tem contato. De vez em quando um ou outro me manda mensagem, entendeu? Trocar ideia, mas não rende muito não. Os valores não batem mais. Mas agora, por exemplo, a galera da escola que convivia comigo que tipo assim me zoava. Eu lembro até hoje, muito claramente desse fato. Tinha uma menina em específico que ela me zoava bastante. Ela ficava, ah lá, um empreendedorzinho, então quer dizer então que tá começando a empreender, quando que vai faturar milhão? E aí? É o coachzinho? Aí eu ficava lá, caralho mano, onde eu vou provar pra essa menina que ela tava errada? O tempo passou. Teve uma vez, de vez em quando eu faço algumas festas lá no meu escritório e ela foi em uma delas. Aí ela subiu lá no segundo andar do meu escritório, porque o primeiro andar é onde fica a equipe e o segundo andar é onde é a minha sala, tá ligado? Aí tem um sofá, tal, tudo mais. Ela subiu no segundo andar e falou assim, caramba Henrico, caramba, desculpa por tudo que eu te disse, tal, você realmente conseguiu, né? Fico feliz, tal, você saiba que eu te admiro muito, esse caralho. Pô, tá ligado? Falou que me admirava, falou que admirava onde eu tinha chegado e pediu desculpa. Sendo bem sincero, na moral, provei que ela tava errada, ela admitiu que tava errada, pra ser alguém, sabe? Então, tipo assim, não guardo rancor de ninguém e hoje meus melhores amigos ainda são amigos meus do passado, que estudaram comigo, mas que são amigos meus que estiveram ao meu lado o tempo inteiro nessa minha jornada de empreender. Muitos deles, inclusive, nem são do digital, tá? E é por opção deles, porque eu sou adepto de uma coisa, eu tô disposto a ajudar todo mundo. Todo mundo eu tô disposto a ajudar, que esteve comigo, no caso. Até pessoas que não estiveram comigo, se você me tromar um dia na rua e quiser um conselho, tamo junto, ou até me chamar no direct aí. Só que o ponto é, eu nunca dou o primeiro passo. Nunca dou o primeiro passo. Então, por exemplo, a galera fica, pô Henrico, você tem o Paulinho lá, seu amigo, que você sempre mostra no direct, foi em Dubai, comprou camisa da Balmain pra ele, camisa de dois mil reais, esse caralho. Mas por que você não faz ele ganhar dinheiro pra ele conseguir comprar as coisas dele? O cara fala o seguinte, o primeiro passo tem que ser tomado por conta dele. Ele tem que vir e falar, Henrico, eu quero começar no digital, olha só o que eu aprendi. Me dá um direcionamento, ou ele me arruma um emprego, ou me faz tal coisa. O primeiro passo a pessoa toma e depois eu ajudo. Eu nunca vou tomar o primeiro passo por ninguém. Fato é esse. Então, se você tá esperando alguém dar o primeiro passo por você, eu sinto muito. A vida vai te atropelar. Pra definir sucesso hoje, como que você define sucesso? Cara, eu defino sucesso como plenitude emocional. Então, pra mim, sucesso é plenitude emocional junto à plenitude de metas. Por exemplo, eu consegui bater minhas metas. Certamente, quando eu me refiro a bater metas, eu não bati todas as da minha vida, mas eu bati as metas que estavam previstas pra eu bater. Estou em direção às próximas e tenho plenitude emocional no local onde eu estou hoje. Então, eu também não estou extremamente ansioso com medo das próximas metas, porque eu tenho plenitude sobre as ações que eu estou tomando e eu também sou pleno e realizado com relação às metas que eu já bati. Pra mim, isso é sucesso.